Música Estamos aqui na selaria Bom Jesus Uma tradição mais de 40 anos O que está aqui é uma selaria completa para você Vendemos acessório para todo o Brasil Trabalhamos com a linha de sela para vaquejada, para passeio Tudo o que você precisa tem aqui Somos representantes da selaria Mangalaga Machador Aqui, uma selaria que vai completa para você Gente, a selaria aqui é diferenciada, muito boa Você vai ligar para comprar Está aqui a loja Vendemos para todo o Brasil através do nosso zap A selaria Bom Jesus, nosso amigo Krov Um dos cofundadores da feira Mas é conhecido pela selaria do Galego O homem é diferente Está ali a filha dele daqui a pouco Vai fazer uma pegada apresentando toda a loja aí para vocês Entendeu? Aqui tem de tudo Se você preza qualidade e preço e garantia na entrega Vem para cá para a selaria Bom Brasil Porque aqui é diferente O que você imaginar? Temos aqui a linha de bota Masculina, feminina Entendeu? Aqui, a loja está aqui pronta para receber o telefone de todo o Brasil E enviar para todo mundo Em todo o território nacional Até de outros países Se ligar, a gente manda Aqui de sela São selas tudo reforçadas O que tem de momento na vaquejada, né? A gente temos aqui Vamos dar aqui um giro na loja Está a parte do aço aqui Lembrando também que a gente trabalha com ele personalizado Qualquer peça, né? Seja uma sela Seja um artigo de aço para você Para você que tem seu ara Você que vive aí da vaquejada Localizada no centro da cidade Aqui em Cachoeirinha, né? É a avenida principal Assim que você chega na cidade de Cachoeirinha Você vai ver aquela estalta, né? E você sai descer Vai encontrar aqui a selaria Bom Jesus Tradição, responsabilidade E compromisso com o cliente Estamos com a nossa amiga Carla, né? Da selaria Bom Jesus Filha do galego tradicional aqui Aqui da loja Muito conhecida, né? E ela vai apresentar aqui Diversas mercadorias para você Carla, bom dia Mais uma vez de volta aqui A selaria Bom Jesus, né? Com certeza Bora apresentar hoje para o cliente, né? Estamos aqui novamente Para mostrar a nossa loja Selaria Bom Jesus Com qualidade excelente E o preço e um atendimento sem igual Vem para cá para a gente dar uma olhadinha Nas selas primeiras minhas A gente tem selas assim, ó Toda no gel Gel embaixo também Gel aqui na montada Essas aqui são as minhas profissionais mesmo Vaquejada Vaquejada, né? São selas de excelente qualidade Ô Carla, vamos lembrar o cliente Que se quiser personalizada sai, né? Sai também Vou mostrar já já Umas personalizadas que eu tenho ali Tá certo Selas de ótima qualidade A gente dá garantia no ação Muito bem Três anos de garantia no ação da selo Aqui a qualidade da selo Aqui já estamos com a selo personalizada Para vocês verem Aqui o cliente pediu o desenho da ferragem, né? Com as letras dele E aqui atrás o nome da fazenda Gente, lembrando também que Quantos dias vocês pedem para entregar? Vamos dizer, quatro selas De oito a quinze dias a gente está entregando Material todinho bordado Ok, a gente só ia ligar Olhar o Instagram da loja, né? Só ligar, siga a gente no Instagram da loja E a gente faz a entrega e é garantida Muito bem Agora vamos para a selo de passeio Isso Temos também as selas de passeio A gente é representante Elas já vêm completas Cabeçada, rédea, barrigueira Temos o preço da fábrica, viu? Muito bem Sela de passeio Essa é a mais simples Tem essa mais sofisticada, né? Essa daqui é toda no gel A gente sabe que no Brasil Tem muita tradição de calvogada De encontro de vaqueiro, né? Temos aqui também a parte de ferragem Tem uns os breques, brilhas Gente, a gente percebe que mesmo assim São todas ferragens reforçadas, né? Produto de qualidade Tudo de qualidade Lembrando que qualquer peça em aço Ou em couro A gente personaliza também Aqui, que espora de ótima qualidade A clientela As top de linha das cabeçadas, né? Isso Aqui, ó Top de linha cabeçada Tô dando um botãozinho Ferragem americana Tem essa daqui também Com nozinho todo de couro Também personaliza? Ferragem Tem como personalizar? Tem também Também, né? Com personalizar a cabeçada Olha aí, ó Gente, essa é a linha das... Essas são as top mesmo Mas essa é a mesma vaquejada, né? Mas tem a linha mais popular, né? Tem, mais popular Do dia a dia, né? Tem ela mais simples também Sem detalhe Que tem cliente que não gosta De cabeçada detalhada, né? Cheiro e botão Aí a gente tem também Pronto, a gente segue aqui Olha lá Essas linhas aqui Mais simples Tem também ali Uns cabeçadas bem melhores também Gente, a gente fala simples Com qualidade Porém, aquela cabeçada Do dia a dia, né? Do dia a dia Não é isso? A gente tá apresentando... Não tem tanto enfeite Não tem tanto botão Pronto Tem cliente que não gosta, né? Que gosta mais do tradicional É, essas três peças Seriam aquela pra você Desfilar no final de semana E ir pra vaquejada Sim, pra vaquejada Agora vamos falar um pouquinho Também aqui Da linha dos estribos, né? Que é interessante, né? Tem Tem esses estribos aqui Ó, loro já estrovado Arame de 10 10 ou 11 Fivela quadrada Um trecinho Excelente também Muito bem E temos esses aqui Que são os estribos extra mesmo Reforçado Oito reforçado Fivela quadrada batida Sola de ótima qualidade Temos também aqui, ó Rédia de ótima qualidade De 20 pés na trança Muito bem feita Toda no couro De body É chamada Rado de tatu Temos também A rédia de linha Que são essas aqui Essas aqui Esses produtos são os extras mesmo Vaquejada Mas a gente tem também A linha que atende Trabalho Campo É uma linha mais simples Um pouquinho, né? Então temos aqui também A linha Conjunto neoprene É o peitoral e a cilha Tudo ferragem boa Ferragem batida Esse aqui é o original Temos ele largo Temos o tradicional São essa linha aqui Mais estreita um pouquinho E tem o fininho agora Que o pessoal tá usando muito Esse aqui Que o peitoral Ele é mais fino Do que a cilha, né? E a gente personaliza, ó Esse aqui, ó Todo personalizado Material aqui É ótima qualidade, ó Macio mesmo Temos também essa linha Que é assimilar, né? É os imitações Muito bom também De alta qualidade Ferragem toda no inox Rabicho Seu cavalo A rédea, como eu falei Lá no outro Eu tenho ela Mais simples também Tem essa rédea Uma linha do dia a dia, né? Isso Essa daqui é mais Pra manga larga, né? Com só o brilhão Chicotes Lembrando também Que a gente trabalha Com óleo Pra hidratar a cor, viu? Óleo Pelagem animal Que é o óleo de coco Muito bom Pelagem animal Então, pessoal Também aqui ainda Continuando, ó Com as ferragens Muitas brilhas Cortadeiras Bem feitas Com brilha com salivador Atendendo Todo gosto do cliente, né? Brilha com bocado de ferro Estribos também Estrivo 8 Reforçado Um estrivo de borracha Também Esse aqui A gente não só Vende ele no loro Não, viu? Porque o pessoal Às vezes pensa Que só é estrovado Mas ainda tem Só o estrivo também Separado Temos também Manta de rabo de cavalo Viu? O pessoal Tá usando muito Novamente Tem a preta Tem a ruiva Tem a loira também Voltando aí Toda vaquejada, viu? As mantas de rabo de cavalo Lembrando também, gente Vocês podem mandar mensagem Pelo WhatsApp Instagram Siga a gente lá no Instagram Salariabonjesus E lembrando que a gente entrega Todo lugar do Brasil Exterior também A gente manda de avião Correios Transportadora Tem ônibus também Que vem para a Sulã Que encara o Aru Sempre passa por aqui A gente tá entregando mercadoria Então faça o seu orçamento Com a gente E vem comprar Na Salariabonjesus Estamos aqui Na área de proteção Para o animal Proteção para o vaqueiro Temos produto da VTR Tanto em velcro Como também na De pino também O pessoal procura muito O tradicional Que é a Átria de pino De velcro E tem também Proteção para o vaqueiro Temos a caneleira Para o vaqueiro Tanto o VTR Quanto o SC Pro Outras marcas também A gente trabalha Todas as marcas Aqui a caneleira de pino Muito boa Ótima qualidade VTR Também a SC Pro Que hoje tá Formou sucesso Tá maior sucesso Nas vaquejadas Também Temos a joelheira De neoprene Caneleira Todos os produtos Que a gente tem Em outras marcas Ele também faz todos Tanto para o vaqueiro Quanto para o cavalo Esses aqui Todos eles São protetores Para cavalo Agora vamos apresentar A linha Para calçar bem A vaqueirama Isso Voltando para o vaqueiro Já começa de pequenininho Um vaqueirinho aqui Com a bota bico fino Pai, filho Temos também A bota VTR Tanto na cor preta Quanto na cor marrom O pessoal sempre procura Muito vaqueirama Só o que tá usando É VTR Dom Diego E a pluma São as linhas Essenciais Para a vaqueirama E também Lembrando que tem A pluma infantil É o vaqueiro Tem que começar Logo de pequeno E deixa a turma Bem conscientizada E quer comprar Vamos dizer O casal E uma criança São três pares Nós entregamos De todo jeito Entregamos Uma bota O que o cliente pedir A gente tá entregando Não importa a quantidade Não Vamos ligar Para a Salaria Bom Jesus Telefone é 819-9903-3714 Temos também Gente Essas linhas aqui Bandagem Caneleira Sexta de tafeno Carteiras Blusas Da Ville Rossi Canivetes Protetor de luva Mais canivete Tem o crotch também Para proteger o caço Do animal Capacete também Carla Como vocês viram Todas as filmagens Da loja Os produtos Da loja Lembrando que A gente manda Para todo lugar Do Brasil E a entrega É garantida Aqui vocês podem Fazer ligação Chamada de vídeo Que a gente Tá atendendo Mostrando produto Ao vivo A vocês E vocês escolhem Do jeitinho Vai chegar Certinho Os personalizados Também A gente entrega Conjunto Forro O que vocês quiserem Personalizado Se for cela Aí é mais um tempinho É 15 dias Para entrega Já esses outros produtos A gente entrega Com mais rapidez Mas as celas Como já é mais Trabalhosa A gente entrega De 8 a 15 dias Ô Carla A questão de Vendas É pelo cartão Vendemos sim A gente vende Pelo cartão A distância Vendemos também Por Pix Transferência bancária Do jeito que o cliente Preferir Lembrando se for A vista A gente dá um desconto Brindes também A gente pode mandar Para o cliente Tem a questão Do frete também Tem a questão Do frete O frete fica Por conta do cliente Mas a gente faz Uma cotação do frete E fica bem em conta Tanto de avião Transportadora Fica bem mais em conta Eu quero também Agradecer A todos os clientes Que a gente tem Está com a gente Até hoje Em nome do meu pai Clóvis Hoje ele não está Por aqui Mas é a Celaria Do Galego Como é a conhecida Todo mundo procura A Celaria do Galego Então vem para cá Celaria Bom Jesus Muito obrigada A toda a clientela Aí Nosso amigo Clóvis A gente estava gravando Ele acabou de chegar agora Que é o Galego Tradicional Um dos cofundadores Da feira Clóvis Vamos aproveitar a oportunidade Aqui A gente tem uma celaria Bom Jesus Vamos contar um pouquinho Como iniciou sua história Faz quantos anos? Mais de 40 anos? Eu comecei aqui Desde 1992 Foi eu e meu irmão Começamos aqui Júlio Jacinto Lá perto da igreja Aí depois foi iniciando Os povo conversaram também E está aí A feira Como é que está Me diga uma coisa Nesse tempo Existiam alguns artesões Fabricavam algumas peças E o que? Colocavam no chão Existia a feira Vendo a feira Eu tenho na história De cachoeira No livro Que eu fui fundador Da feira De arreios De arreios De arreios Aí foram chegando Os companheiros Foi aparecendo gente Aparecendo gente E a feira Está como está hoje Me diga uma coisa Você tem lembrança Dos amigos Antigos Que ainda Continuam no mesmo ramo? Tem Valdomiro Paulo Tem muita gente aí Cláudio Meu irmão Aí tem várias pessoas Que trabalham no mesmo ramo Trabalham hoje Com selaria Quer dizer que a choeirinha Se fortaleceu no ramo Depois de Acima de Nos anos 2000 Foi em 92 Eu comecei Acho que na loja Em 92 Certo Mas como artesão Que eu vendi na feira também Foi de 82 82 83 Mais ou menos Na feira livre Na feira livre Exatamente Gente Então quando você ligar pra cá São Dá mais de 40 anos Dá Mais de 40 É Fabricando acessórios Fabricando acessórios E vendendo agora A gente agradece ao senhor Deus abençoe Dê muita luz Muita paz Conhecimento Sabedoria E reforçar Quem compra aqui na loja Vocês tem compromisso direto Com o cliente É 40 anos Mais de 40 anos no ramo Exatamente Eu agradeço Todos os amigos Compradores E distribuidores Que a gente Distribui pra todo mundo Todo o Brasil Quem comprar A mercadoria vai com certeza E mercadoria de qualidade E garantida Garantida Rapaziada Liga pra cá Liga pra nós Pode ligar Que aqui Entrega E a mercadoria de qualidade Acessório em geral Aqui na Boa Jesus Tudo parcelado em Boa Jesus Tem viu Vai montar em Carvalho Tem tudo Muito bem A gente agradece ao senhor Agradecendo também O nome dos clientes O Brasil inteiro compra né Exatamente São Paulo Roraima Manaus Todo canto do Brasil A gente manda mercadoria Só é ligar A Bahia ligou Chegou Valeu minha joia Um abraço Tamo junto Obrigado Tchau 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 Tchau